De volta com o nosso Cidade Alerta para informar a você que uma capela que fica em esperança foi alvo da ação de bandidos na madrugada de ontem. O local havia sido arrombado há 15 dias e foi violado novamente. As imagens de circuito mostram a ação de dois homens. Eles procuram por objetos de valor, tentam abrir outra porta que dá acesso a uma sala da capela, mas não conseguem. Até o momento, ninguém foi preso, tá certo?